Como serão nossos corpos de glória após a ressurreição? Muita gente está ensinando por aí que nós seremos um corpo físico, se baseando porque o próprio Jesus ressuscitado já com um corpo de glória, ele comeu, participou, foi tocado, abraçou seus discípulos, pegam essa base para dizer que nós seremos um corpo físico, uma imagem terrena e estaremos aqui, ficaremos aqui na terra, numa dimensão de glória. Queridos, tome cuidado com esse tipo de ensinamento, por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre separa o que é terreno do celestial. E a própria cultura judaica separa aquilo que é terreno daquilo que é a dimensão rachamain, a dimensão celestial, tá bom? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós vamos ver alguns versículos que provam que existe a dimensão terrena e existe a dimensão celestial. Você não foi programado para viver numa terra aqui para sempre. Não confunda, por favor, os versículos e tudo aquilo que é informação se referindo a um milênio, embora podemos tirar muitas deduções do milênio e muitas ideias e conjecturas do milênio, do que é um milênio, mas haverá um período onde essa terra logicamente será restaurada. Mas não confunda isso com a glória celestial, porque o próprio Paulo, e entre outras doutrinas, nós vamos ver que elas separam o terreno daquilo que é o celestial. Em primeiro lugar, você tem que entender que quando Yeshua ressuscita num corpo já glorificado, ele venceu a morte, logicamente, ele se apresentou em carne. Por quê? Porque todo ser celestial, todo ser glorificado, ele tem o poder, com a autorização do eterno, de se materializar. Isso aconteceu em Gênesis, quando Abraão foi visitado por dois anjos e ali Abraão até preparou um banquete para eles, conversaram, dialogaram, e com certeza eles se apresentaram num corpo físico. O próprio Jacó diz que lutou com o varão, lutou, imagina, essa luta, ele era ali um ser celestial, logicamente encarnado, ao ponto de agarrá-lo e chorar e pedir para que o abençoasse, meu Deus. A própria quenosis do próprio Yeshua Hamashia, do próprio Cristo, ele se fez carne, em grego, o que significa o verbo se fez carne, essa palavra em grego é, em Sarkozy, em hebraico, essa palavra existe, que seria encarnar, vou anotar aqui, encarnar. Alguém que é celestial pode encarnar. E o próprio Yeshua diz que nós seremos como os anjos. E os anjos, com certeza, eles podem se materializar por ordem, não para ficar aqui na terra, mas com uma missão. Então, Cristo ressuscitado já estava numa dimensão de glória, com essa virtude gloriosa, ele podia se materializar. Ou seja, o período que ficou com os seus discípulos, que foram 40 dias, que se manifestou, que ele comeu, preparou o café da manhã, se fala café, mas na verdade é o de jejum, ali na beira da praia, tudo que ele preparou ali, e esteve com ele, quando lhe pediu algo para comer, ele estava com a ação de glória, a sobrenaturalidade de glória, com a virtude da glória, com o corpo glorificado, só que esse período ele se materializou. O anjo pode se hospedar na sua casa, se você não sabe, ele pode se materializar, o escritor de Hebreus fala sobre isso, muitos sem saber hospedaram anjos. Então, ele esteve todo esse período materializado, totalmente materializado, embora num corpo glorificado. Lembra quando a Maria o encontrou e quis abraçá-lo, e ele falou assim, não me toques, não me toques, porque ainda não me apresentei ao pai. Então, há um mistério nisso aí, porque ele, logicamente, ele não é que não podia ser tocado, porque ele era como se fosse um fantasma, não é isso, não me toques. Essa palavra, não me toques, aptomai, que em grego, significa não me detenhas, porque a mulher quis abraçá-lo, ou seja, você não vai sair mais daqui, ou seja, não me detenha, não me detenha. Ou seja, esse não me toques pode ser traduzido também, que a palavra é aptomai em grego, não me detenha, não me segure aqui nesta terra, não vou ficar aqui para sempre. É mais ou menos isso, por quê? Porque depois ele é tocado, ele é tocado, ele é tocado. O próprio Tomé toca nas feridas, aí sim, o Cristo já, com o corpo de glória, ele se materializa, ele aparece, ele desaparece, ele atravessa a parede, estão juntos, a porta estava fechada, ele entra. Pois é, esse ser glorificado tem poder, autonomia, capacitação numa dimensão de poder glorioso para se materializar, para comer, e ao ponto de colocarem as marcas nas nas feridas. Então, vamos lá, vamos tentar traduzir isso aqui para que a gente não se confunda. Primeiro, você entende que há uma separação na própria doutrina, naquilo que é terreno e aquilo que é celestial. Não confunda isso, por favor, não confunda. Paulo está falando e exortando aos coríntios, e ele fala claramente, porque ele vem corrigindo os coríntios, porque eles eram muito carnais para compreender, às vezes, a doutrina. E Paulo aqui em 1 Coríntios 15, 35. Vou anotar para que você não se perca. 1 Coríntios 15, 35. Posso falar uma recetinha assim, porque eu coloco em diante, porque tem vários versículos aqui no capítulo 15 que vão falar sobre esse assunto. Diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem insensato? Já Paulo começa a mandar uma cajada daqui. Insensato. O que se mais não nasce primeiro para morrer? E aí ele dá um exemplo. Você pode ler quando ele fala assim, sobre a semente, que ela morre numa condição, mas ressuscita em outra condição. Aí ele explica claramente que existe um corpo terreno e existe um corpo celestial. Veja no capítulo 15, versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Então, querido, descarta a possibilidade que depois da sua ressurreição em Cristo, na glória, você vai ter um corpo terreno. Meu Deus! Já pensou eu ficar feio do jeito que eu sou? Já pensou em ficar com essa barriga que eu estou? Meu Deus! Já pensou? Não, querido. A outra dimensão para você, sempre digo que doença, deformações, até a feiura, meu, até a feiura do ser humano é consequência do pecado. Isso é consequência do pecado. Toda deformação é consequência do pecado. As doenças, as pragas, a anomalia é consequência. Não é culpa de Deus. Isso é culpa do homem. Quando alguém fala assim, Deus existe. Por que nascem pessoas assim? Porque o homem pecou, porque o homem está falido. A genética do homem está falida. Então, nós ressuscitaremos num corpo glorificado perfeito. Perfeito, como os anjos, logicamente, e numa dimensão celestial, embora um ser celestial, repito, pode se materializar como o próprio Cristo fez, se encarnou. E aí ele fala claramente aqui, existem os corpos celestiais e os corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, ele dá alegorias nesse sentido. Agora o 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo de corrupção, ou seja, um corpo terreno. Eu não posso ter um corpo material depois da ressurreição. Por quê? Porque eu morro para o que é terreno, sempre Paulo está separando aquilo que é terreno e celestial. Que aqui chama de corpo de corrupção. E ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória. Peraí, aqui está dizendo que se semeia num corpo material, corrupto, e se ressuscita em glória. Então, Jesus quando estava já ressuscitado, se ele foi tocado, é porque ele estava material. Então ele estava corruptivo ainda? Ele estava ainda numa condição humana? Claro que não. Ele, repito, ele se materializou. Só se materializou. Diz, semeia-se na fraqueza e se ressuscita com poder. Semeia-se com o corpo natural e se ressuscita com o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então não me venha com essa conversa que essa terra vai ser reformada, que nós vamos chupar manga embaixo de uma manga, do lado de um leão. Não me confunda, porque isso aí é dimensão milenal. E os corpos já glorificados terão autoridade como sacerdote de exercer o governo aqui na terra por esse período. Mas como é que pode? Como é que pode? Pergunta para Deus, porque Deus designou e colocou aqui no Apocalipse a dimensão milenal. E isso já confundiu muita gente. Tá bom? Mas existe uma dimensão celestial. Nós exerceremos sacerdócio, sim, aqui na terra por um período e estaremos governando com Cristo, porque o ser celestial, como os anjos, ele pode se materializar. Isso é algo fantástico. O que vai acontecer nessa dimensão seio e terra é maravilhoso. para depois, depois, essa terra passar, tudo passar e nós entramos na dimensão celeste, na cidade santa que, logicamente, é apresentada como aquela que vem ao encontro dos homens. Certo? Mas é um encontro, é uma fusão celestial, é uma dimensão celestial. Ainda, eu uso um termo até sarcástico de falar, todo mundo está esperando um Jesus que vem com uma cidade santa como se fosse um grande caminhão de mudança e vai fazer uma baliza com a cidade santa aqui na terra. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser um pouquinho mais espiritual, como o Paulo está dizendo aqui para os corintios. Oh, insensatos. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. E aí, dá um exemplo de Adão. Diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito a uma vivente e o último Adão foi espírito do vivificante. Então, o Adão que, logicamente, ele peca, ele cai, entra na condição terrena e agora Cristo é o que nos dá o direito a termos, a essência do sobrenatural. Tá bom? Olha o que diz o 50. Daqui para frente, até o 55, 56, temos aqui muitas informações. Então, já vou ler aqui, vou voltar a Coríntios 15, 50 para frente para entendermos. Então, temos claro que há uma diferença entre o terreno e o espiritual. Aí alguém me pergunta, peraí, então eu não vou saber quem eu sou? Eu vou me lembrar? Não vou saber reconhecer? Porque diz que nós vamos ver Jesus, vamos reconhecer a Paulo. Como que acontece isso se não há uma característica terrena, não há uma vida, uma base, vamos falar assim, de identificação terrena? Claro que não. Não haverá uma identificação terrena, uma identidade terrena. A identidade terrena morre. Em Mateus 22, nos evangelhos, aparece quando os saduceus chegaram para Yeshua e falaram assim, Ei, vocês que acreditam, vocês que acreditam na ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E uma mulher que foi passando de marido em marido, teve sete maridos, de quem vai ser lá na ressurreição, na vida eterna, de quem vai ser? Ele falou, todos vocês ignoram as escrituras, porque os homens serão como os anjos, que não se casam, nem se dão em casamento, ou seja, são assexuados. Por isso não existe anja, mulher, e não existe anjinho, pequenininho. Quando algum crente fala, é um anjinho. Não existe anjinho, bebezinho, de asinha, anjinho barroco, com asinha. Isso aí é história da carochinha da igreja romana. Mas existe uma estatura de varão perfeita, Efésios 4, fala claramente, Efésios 4, 13, lê Efésios 4, 13. Existe uma estatura de varão perfeita, a estatura de Cristo, a dimensão de Cristo. Como chegar à estatura? Então, essa estatura não é 1,70m, 1,80m, como alguns estão querendo dizer, que nós teremos um corpo físico dimensionado por medidas humanas, terrenas. Isso me deixa abismado, gente do céu. Agora, eu não posso interpretar que essa postura de estatura pode ser uma dimensão física, não. A dimensão de Cristo é a sobrenaturalidade. Cristo é Espírito. Deus é sobrenatural. A essência de Yeshua Hamashiach na dimensão de glória é, o meu irmão foge ao entendimento humano. Tem gente que não consegue nem arrumar e consertar a sua própria vida aqui na terra. Não tem uma gestão nem da sua própria vida aqui na terra e quer inventar coisa lá. Como vai ser na glória? Isso é um grande mistério. A dimensão de glória é uma dimensão que não tem olho, que nunca viu nem aquilo que desceu ao coração do homem. Como você vai explicar algo que não desceu ao coração do homem? Agora vem me explicar com o ensino fútil e faz junto que não procede. Então entenda isso, pelo amor de Deus. Preste atenção, tanto para pastores como os russelitas, que são as testemunhas de Jeová, entre tantos outros que acreditam piamente que haverá uma terra restaurada e vão ficar aqui para sempre, não permita que te condenem para a terra, porque essa terra vai acabar, vai acabar, passará e já não houve mais terra, acabou a terra, certo? Ela será consumida, acabou. E haverá uma dimensão celestial que não te prevendar dimensão celestial. Creia em algo celestial. Creia numa dimensão que você não tem concepção humana para entendê-la. Mas temos só pincelada de uma essência sobrenatural no nosso inconsciente. Isso é glorioso. É a única coisa que me liga com o eterno. Então, vamos lá. Aí me perguntam, mas espera aí. Na transfiguração, por exemplo, muitos me falavam assim, como é que souberam que era Elias e Moisés nessa visão? Primeiro, era uma visão. Era só uma visão. Sim, aí eu concordo. Nós teremos uma identidade espiritual. Nós, eu vou ser um Nathanael. O Nathanael é o único. O Nathanael tem uma alma. Eu não reencarnei. Nós acreditamos na encarnação. Eu creio que o Nefes Haia, a alma que é formada e eu passo a existir pela ação sobrenatural na minha vida e o hélio de Deus está em mim, eu passo a ser, logicamente, o Nathanael. E nessa terra, sou criado pelo meu pai e minha mãe, como tenho ensinado, porém é uma identidade espiritual. E essa identidade espiritual é que está em Cristo. Então, quando nós ressuscitamos, se eu morrer, esse corpo terreno decomposto, ele é reintegrado. Alma, corpo e espírito são preservados na vinda do Senhor. Paulo é bem claro. Espírito, alma e corpo. Esse corpo será transformado num corpo de glória. e ação espiritual que é a alma, o Nefes Haia, e o Ruach, que é o sopro de Deus, o Nechamah, está em nós e nós somos uma formação, um ser completo. Completo. Esse corpo material, porque nem carne, nem sangue, diz a palavra aqui em Coríntios, pode herdar o reino do céu, ele será transformado num corpo de glória. e aí teremos uma identidade, eu serei um Natanael espiritual. Então, eu não posso me lembrar da vida terrena. Quando Pedro, Tiago e João viram que era Elias e Moisés, não é porque no celular deles tinha a foto de Elias e Moisés, porque não tinha como. Como eles saberiam que era Elias e Moisés, se não há foto, se não há imagem? Foi, logicamente, a revelação do Espírito que revelou para eles e testificou que era Elias e Moisés ao ponto de o escritor escrever o Evangelho e escrever que era Elias e Moisés numa visão. Certo? Porque se eu vejo a foto do meu pai que é falecido, eu digo, ah, é meu pai. Até outro dia encontrei uma foto do meu pai e João falou, eu sei reconhecê-lo, porque tem uma imagem. Agora, ele não tinha. Isso foi revelação. Então, assim será quando nós estivermos já num corpo glorificado. Não teremos memória de uma vida terrena. Você não terá identidade terrena. Vamos supor, eu e minha esposa, porque, como eu já falei, não nos daremos em casamento. Minha esposa amada Maria não vai ser mais minha esposa. É lá na glória. Já pensou, eu estou com um corpo glorificado e digo, E aí, Maria, tudo bom? Lembra na terra como a gente se amava? Meu Deus do céu, coisa linda. Lembra disso? Lembra dos filhos que nós geramos? Isso não existe mais. Não existe mais. Acabou. Não haverão crianças. Não haverão crianças no céu. Não. Todos serão a mesma estatura. Velho não serão velhos. Uma pessoa que morreu com 100 anos vai ressuscitar como? Já pensou, Matuza? Talia vai ressuscitar com 969 anos nas costas? Claro que não. Ele terá a estatura de varão perfeito. Por isso, o anjo não é anja nem anjo. Ele é um ser celestial. Na figura de linguagem se usa varão. Na postura, na cultura judaico-cristã aparece um varão. Mas ele é como ele se manifesta, como um varão. Numa cultura, principalmente, que ressalta muito a postura de um varão. Como sacerdote, ele se apresentava como um varão. Agora, quem é o anjo em si? Um ser celestial. Não é um ser humano. É um ser celestial. Então, o que acontece? Como vou identificar? Eu vou saber, por exemplo, me falar da minha esposa. Eu vou saber que ela é a Maria espiritual. Ela vai ser um ser celestial com identidade celestial. Ela não vai ser nem homem, nem mulher. Não, Senhor. Não vai ser mulher lá no céu. Claro que não. Eu não vou ser homem lá no céu. Não. Eu vou ser um natalão com uma identidade espiritual. Jesus falou, leia lá em Mateus 22, 29 ou 32. Ele diz claramente, seremos como os anjos. Não se casam. Se não, eu vou falar, e aí? Aline aqui gravando. E aí, Aline, tudo bem? E o Jonatas veio? Ah, o Jonatas está aqui. Mas cadê? Eu não estou achando ele. Já pensou? Já pensou? Se minha tia, a tribulada, ela fica de... Meu, a tia, a tia fulana. Não veio? Vou ficar lamentando. Em vida terrena, os que não vieram para o céu. Isso não tem sentido. Não tem sentido algum. Em Apocalipse 2, 17. Apocalipse 2, 17. Diz claramente, numa alegoria, que é dada uma pedrinha. E nessa pedrinha há um novo nome. Essa pedrinha é conhecida como a identidade. Há muitas teorias. Por que uma pedrinha? Por que nesse contexto cultural é falada de uma pedrinha? Não vou me deter na pedrinha, mas se crê que é uma nova identidade. Então, eu vou saber, eu, Natanael espiritual, vou saber quem é Pedro espiritual agora, num corpo de glória, vou saber quem é Paulo, né? E vou saber tudo que está dimensionado nessa glória, como também as pessoas e as identidades de cada um espiritualmente numa dimensão de glória. A gente não vai ficar lembrando lá no céu de coisas que fizemos na Terra. E lá na Terra, como que foi, hein? Como que... Não, querido, não. Isso aí não procede. Isso não procede. Então, nós teremos uma dimensão celestial onde se apagará a vida terrena, tudo passará, ele enxugará toda a lágrima, né? Enxugará toda a lágrima. Parece até que nós vamos estar chorando e vamos chegar chorando e ele vai limpar a lágrima. Mas isso significa que ele vai apagar a vida terrena. Tudo aquilo que nos faz já sofrer acabou lá no céu, tá bom? Então, eu preciso entender isso. Que nessa dimensão celestial, embora muita coisa é inexplicável que não poderá se explicar, nós não teremos um corpo terreno. Nós não vamos ter essa imagem feia que eu tenho aqui do Natanael, não. Então, graças a Deus, será a estatura de varão perfeito na glória, tá bom? Olha o que diz aqui, em primeira coisa, para falarmos um pouquinho mais abertamente, a partir do versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne nem sangue não podem herdar. Carne nem sangue. Leia ou assista, perdão, o vídeo, qual é a cor do sangue de Adão. Você vai se impressionar, as revelações que eu tenho ali e como realmente alguém humano tem sangue vermelho porque ele caiu. Porque o vermelho é cor, simbologia do pecado. Se o teu pecado foi vermelho como escarlate, como carmesim, dizem Isaías. Certo? E diz assim, nem corrupção é herdar a incorrupção. Eu não posso ter um corpo, um corpo terreno. Agora, já na ressurreição. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Tantos mortos e vivos serão transformados. No momento de abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformação é algo que radicalmente é mudança. Jesus não quer dar um tapinha, alguma coisa, uma reformadinha. É transformado, é mudança. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi morte pela vitória. Onde está a morte é a tua vitória, onde está a morte é o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho a clareza de que eu não sou mais um corpo material, carnal, terreno, porque é uma separação com isso. Em 1 João 3,2. Olha o que diz 1 João 3,2. 1 João 3,2 diz assim. Amados, agora somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus, claro, somos salvos, embora nesse corpo. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Embora eu sou salvo, embora um Natanel espiritual está crescendo dentro de mim, um dia chegaremos à plenitude. Aí já não vou estar mais aqui. Eu não posso chegar à estatura de Cristo ainda nessa terra. Eu estou crescendo para chegar lá. Quando eu chegar é porque eu já parti, morri ou Jesus veio me buscar. Certo? Então, nessa plenitude, aí eu serei quem realmente eu sou em Cristo. Lembra que eu falo que eu fui criado antes da fundação do mundo em Cristo. Pronto, aí serei quem eu sou. E aí eu terei uma identidade, o mistério da pedrinha branca, que essa identidade só quem recebe poderá saber. E logicamente nós reconheceremos essas identidades, um com o outro por revelação, como os próprios discípulos, como já falei, reconheceram que era por revelação, que era Moisés e Elias ali na transfiguração. E aí diz. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, ou seja, o Jesus Cristo que está glorificado não é um Jesus humano, não é um Jesus que é matéria, não o Senhor, mas seremos como ele é, com o corpo de glória. E Deus é Espírito, dimensão espiritual, dimensão kavod, dimensão hachamaim, que não tem nada a ver com terreno, com carnal. Tá bom? Outro versículo aqui, Filipenses 3.21, para terminar. Olha o que diz, Filipenses 3.21, meu Deus, diz assim. O qual transformará o nosso corpo de humilhação? Olha como é colocado. O corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem e até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, na dimensão glória há uma subordinação santa e nós estaremos nessa ação de governo gloriosa sobrenatural, que não se limita a espaço físico, não se limita a uma cidadezinha quadradinha, não, 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 entenda a dimensão gloriosa, acima do que é natural. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que mais eu poderia falar aqui, há tanta coisa que eu anoto aqui, mas podemos ter uma base aí dessa dimensão de glória. Vou falar novamente, que ninguém te prive de você crer que você estará numa dimensão que o homem nunca esteve antes, como diz Paulo, que o olho nunca viu, aquilo que nunca foi escutado por alguém que nunca desceu ao coração do homem. Essa dimensão só em Yeshua Hamashia, numa dimensão de glória, poderá ser desfrutada. Amém? Creia nisso. Um abraço e um beijo no seu coração.